Chuazeiros! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chuá. Tem vídeo todo dia, tá? Segue lá, clica nos cards, entra lá no nosso canal, põe na playlist que tem vídeo pra dar com pau, beleza? Top 5 melhores jogos de hoje é do James Harden! Sou muito louca. Mas antes, antes de começar o vídeo, eu peço encartidamente que você deixe aqui o seu like, curta, compartilhe e comente. Ative as notificações pra você ficar sabendo quando tem vídeo nesse canal maravilhoso. E não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, porque tem muito conteúdo bacana também lá, tá aqui, ó, pra vocês clicarem, que você pode ganhar o quê? Uma camiseta do Harden, tá? Autografada pelo Harden, tá? Então o vídeo é sobre ele e a camiseta é dele também, tá lá nos vídeos do Bruno, clica lá pra você dar uma conferida, beleza? Vamos pro vídeo! Selecionei os 5 melhores jogos. Tem muito jogo bom, não ganhou ainda nenhum título de NBA, calma que tem chão ainda, o menino é novo, tem ainda, dá tempo de fazer muita coisa. É um cara que fez muitos recordes, MVP em 2018, votado o melhor sexto homem em 2012, quando ele foi draftado pelo Carroma, ele foi draftado em 2009, depois ele foi trocado para o Houston, mais saque. Enfim, chegou a jogar uma final de NBA, perdeu pro Miami, mas tudo bem, ô, calma, o menino tá chegando lá, tá calma, tá calma. Então selecionei os top 5 melhores jogos, que na minha opinião, eu acho relevante, deve ter muitos jogos melhores, então eu já peço aqui pra você deixar nos comentários qual é o jogo que eu esqueci, qual é o jogo que eu deveria ter colocado, e quantos jogadores pra eu falar de top 5, porque é um quadro bacana de fazer. Top 5 melhor jogo do James Harden foi o jogo entre Houston e Denver de 2015, o interessante desse jogo, porque ele foi a primeira vez que ele meteu 50 pontos na carreira dele, e foi o primeiro jogador depois do Olá João que meteu 50 pontos. Ele ainda, o Olá João meteu 51 em 2000, em 1996, ele ainda retém esse recorde, mas desde 1996, nenhum jogador do Houston tinha conseguido chegar na marca de 50 pontos. E foi contra o Denver, que na série, né, de confrontos, ele e os Houston, os Houston, o Houston ainda ganha bem, né, 46 vitórias e 22 derrotas. Enfim, 50 pontos do menino James. Top 4 melhor jogo do James Harden foi o jogo contra o Utah Jazz de 2015, Houston e o Utah Jazz, ele meteu um triple-double em 27 minutos, foram 16 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. Esse jogo garantiu o primeiro lugar da divisão deles, que é muito importante, e o segundo lugar da Conferência Oeste. E foi a primeira vez desde a temporada de 93, 94, que eles não tinham ganhado nenhum título da divisão. Tá? Você sabe que a NB é dividida por divisões também, além da Conferência Oeste e Leste. Tem vídeo sobre isso também no canal, o Guilherme fez, falou sobre o time de cada Conferência. Beleza? Vou deixar o card aqui. Top 3 melhor jogo foi o jogo de 2015 entre Houston e Clippers. Ele meteu 31 pontos, 8 assistências e 7 rebotes. Foi... O interessante é que essa série, eles estavam perdendo de 3x1 na série, eles acabaram conseguindo virar a série, foram para os finais de Conferência, e ele jogou para um caralho! Importante dizer que desde a temporada de 96, 97, o Houston não ia para nenhuma final de Conferência. Então, assim, tem todas umas coisas importantes aí. Eles viraram 3x1, ganharam a série, o cara jogou para o caralho e foram para as finais de Conferência. Não chegaram a ganhar, né? Porque sabemos, porque, né? Nunca foram para uma final. Porém, tem chão ainda, como já falei. Top 2 melhor jogo foi o jogo de 2018. Houston got the Stain to Warriors, a final de Conferência. Eles perdiam a série por 2x1. Acabaram empatando a série, levando o jogo para Houston. Houston perderam, né, a série. Porém, ele meteu 30 pontos, jogou muito, muito. Esse jogo, ele é lembrado pela Dunk, que ele deu na cara do Draymond Green. Mas também, porque ele defendeu muito bem. E aí, tá aí uma coisa que ele não faz muito, né? É meio dificultoso, assim. Às vezes que ele esquece, ele tá mais, assim, querendo meter bola. Enfim, mas nesse jogo, ele defendeu para caralho. Acabaram empatando a série, levando a série para Houston. Então, perderam, beleza. Curtiu mão que tinha o gol da St. Warriors. Mas, enfim, tá aí, com 30 pontos. E Top 1 melhor jogo selecionou jogo de 2018, porque eu acho que ele é bem simbólico. Foi contra o Lakers, ele meteu 50 pontos, 11 resistências e 10 rebotes. Foi o primeiro jogo que deu início à série dele, de 32 jogos consecutivos, com mais de 30 pontos. Não é fácil o que ele fez. Não é à toa que ele foi votado MVP daquela temporada, porque, gente, 30 pontos, entendeu? 32 jogos com 30 pontos de mínimo, mínimo 30 pontos o cara fez. Esse é o jogo aí, simbólico. E foi contra o LeBron James, né? Porque tinha uma rivalidade. Tem uma rivalidade entre os dois aí, né? Uma stretinha que rola. Então, esse jogo, o cara meteu 50 pontos. Uma de 50 pontos é muita coisa. É muita coisa. 32 jogos com 30 pontos a mais é muito foda. Enfim, foi isso. Eu encostei na mão dele, né, gente? Eu falei com ele, tá bom? Obrigada, eu sou best friend. Ele me retweetou, retweetou não. Ele me compartilhou quando ele tinha aí no Instagram. Porque agora fica tudo na base. Mentira, eu tenho imprintado. E os chuvazeiros foram atrás de mim falar também. Então, tipo, não estou mentindo. Daqui 10 anos as pessoas vão assistir esse vídeo. Eu vou falar. Ele deu print na minha foto do tênis. Maravilhoso, hardware volume 4. Lindo, pique, lemonade. Saudades de uma quadrinha de basquete. E ele foi lá e compartilhou no Instagram dele. Então, eu sou muito amiga dele, gente. Sério, eu sou muito best. Tá? Obrigada. Bom, foi isso. Vai ter muito vídeo agora no canal. Meu Deus do céu, eu tenho vídeo pra caramba. Vocês assistam todos, tá? Por gentileza. Compartilhe com seus amigos. E é isso. Tá bom? Saudades. Beijo. Se cuidem. Fiquem em casa. Tomem cuidado. Usem máscara. Lá minhas mãos. A parada tá séria, tá? Beijo.